Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Vamos lá agora para uma que é alta e finita e é a maior aposta que eu tenho para esse final do ano. Aron, E-G-L-D, U-S-D. O Tiagão já sabe, o Tiagão lê minha mente. Eu não sei nem falar, ele já sabe. Ele já sabe. Bom, o Aron agora vai ceder um pouquinho, né? Porque ela teve uma continuação de alta. Então pode olhar o gráfico de 4 horas. Ele está numa região de resistência, por isso que está tendo venda agora nessa região. Está vendo essa pernadinha da Aron, dessa pernadinha verde? Nessa região, ela está tentando construir a primeira pernada de um pivô de alta. Onde é que ela vai testar o anterior? Topinho anterior é esse aí mesmo, Tiagão. Esse bem na esquerda do lado, não, não é esse aí. Ah, esse aí também, pode ser. Traça uma linha azul aí para mim, por favor. A horizontal line, horizontal line. Isso aí. Ali, está vendo? Ele testou o topo anterior. Presta atenção, ele testou o topo anterior. Está vendo o que aconteceu com a EGLD? O que aconteceu com a EGLD, eu espero que aconteça com o Ethereum, com o Bitcoin, com o Cardano e assim por diante. Vamos testar o topo anterior para ele continuar subindo e lateralizar nessa região. Ali, só que tem um topinho agora, bem à direita. Está vendo essa pernadinha ali, Tiagão? Essa última pernada de alta? Não, essa bem aqui à direita. Bem à direita, bem à direita. Bem à direita. Mais, tudo. Aí, essa pernada aí. Do lado dessa pernadinha tem uma barrinha ali, de sombra vendedora ali, que é uma barrinha verde. Essa barrinha verde antes dessa última queda. Vamos um pouquinho para a esquerda. Aí, 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 aí. Isso é um pivô de alta, tá? Então, onde é que a Iron tem que parar de cair? Ela tem que parar de cair exatamente em 305 dólares, ou 310 dólares, tá? Ali que o pivô de alta tem que ser construído. Então, ele tende a fazer... Essa primeira pernada de alta que teve é, na minha opinião, uma construção de um pivô de alta que ele vai tentar fazer, tá? Então, ele tende a cair agora um pouquinho até a região dos 304, 310 dólares. testar essa região, conseguir se segurar, fazer aí, aí, voltar a subir. E aí, voltar a subir e começar a fazer o pivô de alta. Exatamente o que tu fez aí, Tiagão. Pode desenhar. Faz o desenho para nós aí. Isso. E agora para cima. Para cima. Isso. Ah, meu Deus do céu. Alguém vai ganhar aumento. Exatamente, estou mexendo basicamente. A gente aprende coisas de Dubai. É que tem uma musiquinha aqui. Alabim, ralabá. Alabim, ralabá, eu vou te enrabar. Agora tu vai fazer o seguinte, Tiagão. Eu quero que tu... Tchau, tchau. Tchau, tchau.